Salve lindo pedrão da esperança Salve simulou ao custo da paz Tua nobre presença, lembrança A grandeza da máfia nos faz Recebe o afeto que se... Olá galera, hoje é dia 20 de fevereiro de 2012 Conarte, Comitê Nacional Arte, Folclore e Cultural do nosso povo Estamos aqui no dia de dentro Vamos falar sobre os blocos de quarta-feira de cinzas O nascimento do arranco E o germano dos bonecos Vamos saber essa história? Vem pra cá, vamos juntos O seu nome é? Pedro Gonçalves, Pedrinho Pedrinho O seu é? Volta O seu é? Anísio Anísio O que a gente vai falar primeiro? Sobre o que? Com quarta-feira de cinzas? O bloco? Como começou o bloco quarta-feira de cinzas? O bloco quarta-feira de cinzas iniciou-se Em função de uma represária De um elemento do bairro que era muito simpático Ele soltou uma quantidade de partais que ele tinha preso Tinha prendido em vara de vírus E as quartas-feiras no cinema de gente dentro Passava filme da Atlântica Abordando o carnaval carioca O macaco Ele estava com a quantidade de luz Luiz o nome dele O macaco só vivia de brincadeira Ele aproveitou O ensejo da euforia que o pessoal estava Entrou pelas portas laterais A porta de escape do cinema E soltou Na hora que estava passando a sessão Soltou os pássaros Os pássaros Revoados foram em direção a dela Que estava claro Então foi um pandemônio O dono do bloco achou que tinha sido O dono do cinema achou que tinha sido ele Então tinha um policial O policial deu uns cascudos nele E aquilo revoltou Então ficou encantado que no ano seguinte Haveria uma Haveria uma Um revanche Entrou-se Colocou-se uns bumbos do lado de fora E durante a exibição do filme Abriu-se as portas laterais Já estava combinado Tinha uns apitos Dentro do cinema Aí tocou-se Aí gritou Harmonia pessoal Aí quebraram o cinema todo Em represária Ao que o senhor Alfredo tinha feito Em função do espancamento do macaco Isso feito O... Chamaram a polícia O bloco saiu pela rua A polícia atrás Então ali foi criado O bloco da quarta-feira de cinza O bloco da quarta-feira de cinza Eu participei Dos 12 aos 18 anos E eu tinha uma certa ascendência Sobre o grupo Então o macaco Já estava Ele chamou-me E disse Pedrinho Eu já estou manjado Você faz o seguinte Ele mudou-se para Campinho Ele disse Pedrinho Eu já estou manjado Faz o seguinte Assume o bloco para mim Eu disse Eu posso assumir o bloco Na condição de levar o bloco Para chave de ouro Aí eu trouxe O bloco Eu com 18 anos Em 1954 Eu trouxe o bloco Para chave de ouro Quando o bloco passou A chamar-se chave de ouro Numa condição única De forma alguma O bloco fosse para o cinema Ou que quebrasse qualquer coisa Mas aí A fama do bloco Era ruim A fama Que era um bloco De vandas De predadores De bandidos Então Aqui o engenho de dentro Parecia uma praça de guerra Dez horas da manhã Já tinha seis Oito choques Da polícia militar Carros Da polícia civil Nós tínhamos um amigo Inclusive Que servia Servia na Invernada E o chefe dele Sem saber Que ele era daqui Disse Vai lá E desce Bordoada Se lá só tem Vagabundo E malandro Não era nada disso Aí nós passamos A fazer o que? Nós abordávamos Um fato marcante Ocorrido Durante o ano E fazíamos Uma sátira No ano Que teve o afogamento Dos indignos Do Rio da Guarda Nós fizemos faixas Chamando os policiais De covardes E teve um fato Pitoresco Tinha uma faixa Em que dizia Fora os maus Policiais Policiais Covardes E Outras placas Então Os garotos Nós chamavam as pessoas Para segurar a placa As crianças Principalmente Para não ser esbordoado Pela polícia Que a polícia Vinha para bater Aí tinha Ninguém queria segurar Aí tinha um rapaz Jamelão Que a alma dele Esteja em paz Sabiá Ele Sabiá 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 Exato Sabiá Então Sabiá Perguntou O que está escrito aqui Nós estamos Nos congratulando Com a polícia Pedindo passagem Aí quando a polícia Chegou Todo mundo correu E Sabiá Continuou com a placa Em pé Quando a polícia Chegou perto dele Ele disse Olha aqui Aqui Aí a polícia Pensando que ele estava Desafiando Ironizando Aí esburdo O outro aliado E Aí o gente dentro Ficava Nós colocávamos Um bumbo Eu colocava Um bumbo Em frente à igreja Outro Em frente à praça Mambaí Outro na praça Igreja do Norte E outro no fim Da rodilha da cruz E combinava com o pessoal Duas horas Bate o bumbo Aqui A polícia já estava posta O gente dentro Cheio de polícia Duas horas Baixa o bumbo Aqui Duas e cinco Baixa Em outro lugar Duas e dez Aí a garotada Gritava Ah o bloco Saiu em tal lugar Aí a polícia Deslocava pra lá Aí era um corre-corre Tremendo Aí a polícia Irritada Ia espancando Aí ia espancando Aí conclusão A coisa ficava até oito horas Um corre-corre Com a presença De televisão De todos os órgãos Da imprensa falada Escrita televisada E o bloco foi tema E o bloco foi tema Até de uma reportagem De um tópico De uma reportagem No No Aqui da onde eu estou Nessa revista No Time Então o bloco Foi até 1979 O bloco saia Embaixo de pancadaria Apesar da oposição Da polícia Eu antecipadamente Eu ia ao secretário De segurança Pedia pro bloco sair Avocava a condição De ser líder Nato E morador E criado Nascido E já casado No engenho de dentro E o Secretário de segurança Eu estudaria por ele Mesmo Eu sou de prisão E Mas mesmo assim O bloco saiu E depois Veio pra Assumir O Avisagem Nascista Delegacia O delegado José Gomes Sobrinho Permitiu a saída Do bloco O bloco Passou a sair Não Nunca O bloco Quebrou um copo Sequer Em qualquer bar Viu-se Que o bloco Não tinha Estinto mal E Hoje o pessoal Diz que o bloco Perdeu a graça Que a graça Estava naquela correria Naquela bancadaria Isso que é Isso é É a história Do bloco Quarta-feira de cinzas Eu quero saber agora Em que ano Começou o bloco Que ano Aquele ano De De força do bloco Em que ano Foi esse negócio Do cinema O macaco Levou tampada Do guarda municipal E largou Os passeio Dentro do cinema Em que ano Foi isso Olha Quando eu comecei A frequentar o bloco Eu tinha 12 anos De 1948 Mas isso é um 17 de 1948 Eu acho que o bloco É de 45 46 45 e 46 Né Aqui passava onde Passava bonde O que passava aqui Tudo Passava bonde de piedade 77 Bonde de piedade Lá do seu francês Esse aqui é o do remoto Fala aí O homem sobrinho Beto E o inspetor do área Beto O inspetor do área E o homem sobrinho Mas o lado Não tem nada a ver com ele O Beto O Beto O Beto aqui Filho do inspetor Negativo Negativo Eu conheço ele Eu estava Eu, ele E outros Mas o Beto E o Soares Nada ali O homem sobrinho O Beto O filho do Soares O homem sobrinho O delegado O homem sobrinho É Agora o Beto Não tem nada a ver com ele Não, eu sei Eu estou dizendo O Beto Que era filho do Que foi com o Soares O Soares tem 20 anos A ver com ele Não, pois é O homem sobrinho Agora é muito mais antigo Eu sei O homem sobrinho Depois mais se liberou O bloco O homem sobrinho Pois é É isso que eu estou falando Eu falei Que o homem sobrinho Liberou o bloco O homem sobrinho O Beto E o Soares O pai dele O Soares E isso até hoje O bloco ainda sai Até hoje Em 2012 Até hoje o bloco sai É Depois o bloco esvaziou Ficou uns anos aí Sem sair Depois que o bloco Foi liberado Surgiram Os aproveitadores Até teve alguns Que corriam Com livro de ouro Pedindo dinheiro Antecipado Aí eu peguei Aí eu peguei e disse Olha Me desligo do bloco Definitivamente Eu sou contra esse negócio Porque o bloco Não tinha nada De diretoria Como até hoje Não tem Era que nem Era um grupo Como um grupo Que ia jogar pelado Tirava para o ímpar E eles começaram Então não tinha nada De diretoria Porque o bloco Não tinha Não era constituído Era tudo feito Em cima da hora E Agora você Há de perguntar Por que então Vocês queriam sair Eu queria sair Porque eu queria Reivindicar Para o engenho de dentro Uma tradição Por que que tem A banda de Ipanema Pode sair Por que que o bloco Sovaco de Cristo Pode sair Bola preta E o engenho de dentro Não pode ter uma tradição Então a ocasião Oswaldo Nermay Perguntou Mas por que tradição Eu disse General Não existe tradição Não existe o porquê De tradição Qual o general General Nermay Oswaldo Nermay Então eu digo Não tem Nós só queremos Na condição De suburbano Temos uma Um fato Que lembre Nossa Nosso bairro A tradição Mas a tradição Não pode ser mantida Dentro do seu conceito E o senhor como O senhor era policial Na época O que o senhor faria O que o senhor estava fazendo Naquela época Em cima do Quarta-feira de cinza O que o senhor fazia Naquela época Eu saí na rua Vigilante Mas o senhor proibia o bloco Eu não mandava nada Eu era mandado O meu chefe me ordenou Para vir aqui para o Chaviouro Para que não teve o bloco Que impediu o bloco de sair E o bloco Eu fazia parte do bloco Sabia como é que eu ia fazer Aí eles vieram para dentro Quando eu for embora Vocês botam o bloco na rua Quando tiver aqui Tem que respeitar Quando saímos Eles Passaram o bloco Para sair Da sua época O senhor se lembra Do Quarta-feira de cinza Lembro Acompanhei com eles Toda essa época Me acompanhou também Muito bem E o Germano Germano Cada música que saia em outubro Saiu as músicas de carnaval E cada música Tinha um Por exemplo A mulher do padeiro Trabalhava noite e dia Então saia a mulher do padeiro Aquele boneco grande Cada música Tinha um tipo de boneco De acordo com a letra Aí saia por aí Saia de manhã né Pedrinho E andava Dia tudo Mas esse era Quarta-feira de cinza Era terça-feira Era o que? Não, era dia do carnaval Dia do carnaval né Segunda, terça Dois sábados, domingos Segunda e terça Mas qual boneco O tamanho de boneco Era boneco grande Ah enorme Quatro metros Mais ou menos né Pedrinho Quatro metros de altura Eu mano Cinco metros Se o diabo O diabo saia sempre E os outros bonecos É referente ao mundo Eles escolhiam O nome de uma música E botaram Num boneco Como ele falava Mulher do padeiro Cata d'água na cabeça Então Saia Saia Cada boneco Fazia alusão A música Quer dizer que Onde você na televisão O boneco? Oi? Onde você na televisão Tá falando que Onde você na televisão O boneco Onde você na televisão Saiu? Não Saiu a escura Que saia com a lata d'água Na cabeça Ah tá Tá bom Lata d'água na cabeça Lá vai Maria Lá vai Maria E ela desfilou até bem pouco tempo Suas marchinhas E cada marcha Tinha um boneco De acordo com a letra E hoje E hoje Ainda tem esses bonecos ainda E hoje? Não Acabaram Agora só no norte Dá um Magalhão de batata Mas Em que ano Em que ano Não apareciam Esses bonecos aí Eu me lembro No colo da minha mãe Na hora de sair o bloco Mais de 70 anos Mais de 70 anos Mais de 70 anos Eu me lembro No colo da minha mãe Eles cantando A mulher do dia inteiro Trabalhava Noite e dia Eu tinha 7 anos Tô com 77 E saia todo o carnaval Aquilo me levava Arrastava aquela multidão Eu ia pra cidade Voltava Ah, eles ficavam aqui não Eles iam pra grupo Não, ia tudo Eu ia arrastando a turma Toda por aí O boneco Dando as músicas Do ano Por exemplo Tinha aquela Você conhece O pedreiro Valdemar Não conhece Mas eu vou te apresentar Aí fizeram um boneco Uma colher de pedreiro Uma desenquenadeira Ele ia dançando Cada música Tinha um boneco De alusivo Ontem aqui no bloco Da Tietcheca Teve também uns garotos Lá da Agua Santo Com os bonecos também grandes Por que não incentiva mais? É proibido esses bonecos? Não Por que pararam? Não sei Aí não sei A medida que foi acabando o carnaval de rua A medida que foi acabando o carnaval de rua Foi acabando essas tradições Nós tínhamos o Jean de Dentro Que era o QG do O cartel general do carnaval de rua Tinha aqui oito, dez blocos Aqui? Oito, dez blocos Desfilava Aqui havia desfilho de blocos Você se lembra quais são os blocos? O nome dos blocos? Tinha o de Arroz de Vinícius Fernandes Tinha o de Outeiro Depois virou a escola de samba Tinha o bons amigo Estudando pra desfilho É o barato O bons amigo O cabalhinho também O cabalhinho também Senta aqui Senta pra cá Senta aqui com a gente Pode? Pode, pô Aí eles desfilavam Tinha prêmio Tinha aquelas coisas Tinha o desfilho A disputa do melhor escloreto Tinha o arranco Mas se quiser O arranco Tinha arranco nessa época já? Tinha arranco Não como escola de samba Arranco como bloco de sujo Como é chamar Bloco de sujo? Bloco sem fantasia O pessoal saia vestido de mulher Vestido de noivo Corumbino E ficava notável Saia noite, dia e noite E me diz uma coisa O carnaval antigamente era proibido? Não Não tinha proibição no carnaval? A sala do meio dia Até terça-feira, meia-noite Era permitido Agora meia-noite acabava Aí quem tentasse alguma coisa Ele levava a cacetada da comida Entendeu? Galera, desculpa pelo som Que a gente tá aqui no meio da rua Tá começando a ter carro aberto aqui Vamos repetir agora O finalzinho que ele falou agora Quando começava e quando acabava Iniciava sábado, meio-dia Sábado, meio-dia E terminava terça-feira, meia-noite Terça-feira, meia-noite Meia-noite Fizeram o coletivo 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 Aí botaram, armaram o coletivo O cavalo, né? Aí Eu não sei se foi na quarta-feira Ou na deus Mas foi na quarta-feira Quarta-feira O Nilson subiu o lencinho Veio com o beiro pra colocar o cavalo Não sei como é que Deus subiu Subiu o lencinho Tem até um jornal Ele estava fechado Aí arriou o cavalo Botou no chão Acabou, tô indo Aí nós saímos Acende a vela E a vela E a luz Aí fomos lá pro cinema E a gente dentro O negócio era lá no cinema E a gente dentro Aí armamos ali Apareceu O som de gente Fiz com teleprada Mas a gente saia brincando O Felipe não tá se lembrando disso Eu não sei como é que ele se lembra Aí espalhou E aí Não sei Mas começou assim Não sei a gente dentro O cinema Peraí O cinema era onde? Hoje aqui Onde era o cinema? Onde eu escorri ali Agora o cinema? Ele falou aqui Que tinha lá um guarda Aí o macaco fugiu dali A gente ia pro cinema Pá Em 77 Eu tenho a minha ideia Não sei Quando começou Tem um dia que me deram dinheiro Aí A gente saia Só passava filmes brasileiros Grande hortelho e oscaria Aí a gente começava a cantar Batendo Batendo lá na Carteira do cinema Aí a gente começava A gente botava a gente na rua Aí a gente saiu Aí a gente saiu Começamos formando assim Aí o palco mesmo Mas todo mundo ali era Trabalhado Ei, Pedrinho Eles me deram dinheiro Pra comprar uma banheira De plástico Não me lembro quem foi Uma banheira de plástico Que dava em criança E um boneco Aí eu fui no meio Na volta Vim no filme do Bom de Piedade A polícia tava metendo o pau Lá Me deram uma borrachada na bunda Larguei Puta pra lá Ó A bateria aqui Tá vendo que tá chegando no final A bateria vai acabar Vamos encerrar A bateria tá acabando Vamos encerrar aqui com 20 minutinhos Vamos voltar de novo Por causa da bateria Tá? Vamos falar daqui a pouco Sobre o começo do arranco Gente de dentro Como começou o arranco O arranco Daqui a pouco Aí voltava em segunda época Ele não lembrou Aí o bloco Pegurei Aí começou Eu quase quiser O arranco Aí botaram o nome do arranco Aí ele vinha arrastando No bloco da grita Ele colocou Aí botou O quarta fez cinza Foi primeiro que arranca Não foi? Foi Muito primeiro Muito primeiro Muito primeiro Como começou o carnaval aqui No Gen de Dentro? Começou? Já foi antes do senhor Antes do senhor Ah Eu não lembro Não é nem da minha época Carnaval aqui era o queijinho O queijinho O queijinho do carnaval do subú Era o Gen de Dentro Era o Gen de Dentro? É o Gen de Dentro e Madureira É porque aqui nessa época Tinha varão Tinha o roteiro Poderam as colas Boca do Mato É Boca do Mato Poderam as colas E o pessoal Vinha e saiam de fular Maranhão Martinho da Vila Foi da Boca do Mato Boca do Mato Martinho da Vila? É Boca do Mato Vinha pra cá Vinha pra cá Martinho da Boca do Mato Vila da Mareira Vila da Vila Vila da Vila Vila do Mato É o Parque do Mato É Tira do Parque do Mato É Aqui tinha em lado cinema Tinha o Del Mar O Del Mar Que era na pracinha Ali onde é Cristão dos Moços Tinha uma chave de ouro Sem telhado Apito de ouro aqui Apito de ouro aqui Apito de ouro Ninguém inventa Crauta Os bons amigos, caiu o apito de ouro, era o melhor da Guanavara Começou aqui no bloco Apito de ouro? É Então vamos ver, quais são os blocos que tinha antigamente, era apito de ouro? Não, peraí, era quase se quiser, arranca, camarista, peraí, tirou na escola Camarista, bons amigos, bons amigos, que é a fama aqui diante dela Bons amigos Isso que é raro, a melhor bateria que tinha aqui Era uma bateria, nem é, nem cordeira, nem vende, não, mas é a melhor bateria Era da Séporca? Da rua de Nilsa também tem uma boa Ah, de Nilsa Fernandes Ah, é Olinda Isso Se a de ouro fica de ouro Boca do mar O que era o que era da Tronca? Tinha Olinda Ah, Agua Sampa, falou Águia Branca Águia Branca Ele é branco, ele é olímpico Ele é olímpico Paraná Paraná, o bloco dos irmãos É que vinha com os bonecos Onde os bonecos eram feitos? Onde os bonecos eram feitos? Onde os bonecos eram feitos? 2 Severino Na rua 2 Severino Ô Pedrinho, tem um pessoal aqui Que dá uma batalhinha Daquele bloco Ele vinha na Cicina Ele tirou daqui Não sei se eles vão tirar aqui Agora está perguntando Para onde começaram Ele falou lá na Cicina Tem fotografia dessa época? Vocês tem fotos? Jornal? O Nilson tem Outro dia estava até mostrando O mercado dele O Nilson tem Ele morava na praça Onde a gente encontra ele Ele é o O Arranco O Catatau Ele não viu Passou aqui Ele vem aqui Falaram o teu nome A bateria está no finalzinho Mas vamos falar um pouco Do Arranco de dentro Aquele terreno Pertence ao Arranco? Ou não pertence ao Arranco? Ele escuta de jeito que parece que agora pertence A Cicina A Cicina A Cicina Escuta Não sei Ali Ali por que o Arranco não pegou aquela hospital do lado? Quando era vazia? Antigamente Era uma casa Era uma casa Era uma residência A residência É um mal de cachorro Ali aqui acho que a Era uma branca né Aquela dona daqui Agora que ele veio Como é o nome dela aquela maquininha? Está vivo aí Não é carne não Como é o nome dela? Como é o nome dela? Ele veio aqui no dia do banco aí Do Arranco O meu filho falou que ele veio e não passou nada em casa não Ele colocou e saiava aqui nessa casa Tchek Quando passou ali aqui Depois O nome dela era carne e saiava aqui ó Ele foi lá em cima e dormiu Era lá na casa Está louco Aqui ali o Arranco Antigamente já era quadra? Como era ali? Não, antigamente ele falava que saiava aqui Era só um terreno Aqui Era um terreno O terreno que era até hoje E saiava ali Onde era o terreno? Onde era? Aqui não É uma casa do antigo É uma casa da marineira É isso É uma casa da marineira aqui Depois da uma loja de material Aquela casa de esquina ali O terreno que é acidente se aberta? Não, não Era aqui que era o meu ator Foi bem gravado Agora é o estacionamento É o estacionamento É A origem do nome Arranco Se deve ao fato de Na bateria Tinha um escuro Que eram diversos blocos Um quando cruzava com o outro Queria sobressair Então a bateria que batesse mais alta Que sobressair Tinha no bumbo Um escuro O apelido era Arranco Em função dele ser Eletricista de automóvel O apelido dele era Arranco Aí o pessoal dizia Lá vem o bloco do Arranco Aí ele no bumbo Ele bate aqui Uma disposição muito grande Um bumbo de cabrito Tem que parar para esquentar Botar fogo no jornal A bateria do Aí criou No maior E também Descimou É Tá vendo Saia aqui Na Botava a gente para apanhar Papel Papel de lixo Para acender Para esticar o couro Cimento Aí molhava aquilo Fazia a bateria de lixo Aí com ele Fazer couro Fazer couro Antigamente ela fazia couro como? Aquecimento do couro A esticava Para dar som Depois a gente subia no morro Apanhava gato Matava gato Gato? É Botar o couro do gato Fazer tampanho Eu queria daqui Lá e tudo Ainda bem para você matar mais gato hoje Para você matar mais gato hoje Aquela mocha Gato mesmo? Aquela mocha Aquela mocha Que os instrumentos Eram feitos Por os animais Ah Você viu Elim Aquela mocha do Do gato Aqui do gato Estudando Tu não Estudando Às vezes Eu Leia Até a mocha Uma baixinha Deus A gente cantava a música A gente tirava o colo do gato Pra fazer tamborinho Às vezes eu mal Eu Fugia Aquele gato não é mais gato É A música A ciência, a vida é mesmo assim, chora couro de gato. Chora meu tamborim. Isso, isso, isso. Tá vendo aí? É isso aí, velho. É isso aí mesmo. Agora eu não lembro. Morou? Aí a gente tirava o couro de gato. Não sei se aí era proibido. Matava o couro de gato. Esticava o couro e fazia tamborim. Aí começou o tamborim. Então ele lembra da tarraxa? É que ela fez tudo aí. Foi ele que veio da tarraxa. É aquele carro. É. É o negócio é cheio. Aquele gato agora é tamborim. É um ciclo. É, galera. Virou o tamborim. É o negócio é cheio. Às vezes saia queimado na pedrada. Pulava e dava risada. Corria com os tamborim. Não, é aquela outra. Aquele gato não é mais reto. Tamborim. Era essa. É assim. Diz uma coisa. Naquela época a polícia aqui. Qual foi que deu mais repercussão assim? Teve briga mesmo. Teve. Batia mesmo. Pessoal batia. A nível de animação. Não tinha. Dada durante o canal. Nada, nada, nada. Uma brigaria. Outra briga aqui. Nada de. Agitação. Agora quarta de. Felicina não. Quarta Felicina era praça de guerra. Chegava de manhã aqui. Com os caras da polícia. De manhã certo. Já chegava de manhã já. Televisão. Ele batia mesmo. A polícia. De manhã já encostava aqui. Pra não chegar a bater. Não. A chegada da porrada mesmo? A chegada da porrada mesmo? Não. E vocês queriam ficar na porrada? Aquilo é que era a graça. Que não permitia. É. Eles não autorizaram e acabou. É. Aqui tinha uma salvação. Que tinha um amigo da Branca Onça. E o Bittencourt. O Bittencourt que era da Polícia Especial. Tava com abertura aérea. Ele era civil. Ele era civil. Ele era civil. Bittencourt era civil. É o Bittencourt. Foi o que era da terra. 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 Aí galera. Show de bola. Uma entrevista sensacional pra história galera. Conarte. Comitê nacional. Arte, focó. Cultural do nosso povo. Tamo aqui no Gen de Dentro. Dia 20 de Janeiro. De 2012. Albert da 17. Tamo junto galera. Tamo encerrando aqui a primeira filmagem. Falta 11 segundos. Tamo aqui no Chavão de Ouro aqui ó. É a parceira. A história aí. Eu falei que ainda ia sair. Um cara ainda ia escrever um negócio aqui na cidade. A galera siga já tá no final. Vamos lembrar uma coisa. Cine da Chave de Ouro. Sabe onde é? Onde continua até hoje mas só quer uma oficina mecânica? Nosso amigo vai falar. E tem o Borja Reis que tá ali também. Também é um artigo. Cineminha Borja Reis. Cineminha Borja Reis. Tinha um Belmar na pracinha. Tinha um Água Santa lá na Água Santa. Doutor Bulonha. Doutor Bulonha. Doutor Bulonha. Doutor Bulonha. Doutor Bulonha. A sede. O Diabrado no Diabrado. O Diabrado no Diabrado. É, ali era a sede no Diabrado. 11 Diabrado nisso. É. Um time bom. Não, não. O Chiquinho trabalha ali ó. O Diabrado. O Diabrado. O Diabrado. O que que era o Diabrado? Era um time de futebol. Bom. Um time de futebol bom mesmo. Esse cara aqui da Chiquito. Jogava ali na Bec Central. Aonde? Aonde? Aqui da loja daqui. Aonde Ferrada ali. Aonde Ferrada aqui. É o... Chiquito. Raposo. Raposo. Ah, ele era de lá? Era. Ele era de Central. Vinha a fogo de Chiquito. Pelouro. Mazinho. É o... Djalma. Bluizinho. É... Tem mais. O pessoal do Raposo ali né? Raposo não é? Raposo né? Raposo. Raposo né? E por que acabou? Por que lá acabou? Acabou lá. O pessoal foi ficando velho. Foi envelhecendo. Houve expansão imobiliária. Foi acabando nos campos. E... A medida que acabava com os campos. Acabava os times né? Aqui o campo do Tavares. Só aqui nós tivemos cinco campos. Hoje não tem nenhum. Cinco campos. Não tem nenhum agora né? Campo do Mirim. É. Gente dentro. Campo do Coteta. Pior. Pior. É. 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 Oce que é o Coteta. É. É. Oce que é aí velho? É. É. Oce que é aí velho? É. É oce que é aí velho? É. É. Eu tinha um funcionário chamado Pinho, conheceu o Pinho? Pinho, foi o melhor back central que eu vi jogar. Vendedor de peças de automóveis. Eu jogava no York, foi o melhor back central. Aí Pinho, saudades eternas Pinho, valeu Pinho. Trabalhou comigo muitos anos, Pinho. Morava na Cruz de Sousa e jogava no York. Grande Pinho, galera. Morreu, morreu. Terminência. Ele era tricolor. Tricolor doente. Tricolor doente. Galera, não tem a caixa d'água? Não tem um campo de uma caixa d'água lá em cima? É, a caixa d'água, galera, pelo lado da Piedade. Oi, vamos lá, vem. Ah não, é aqui, é mesmo aqui na operadora. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E chegou a conhecer também? Uh, meu amigo! Esse era da polícia que vinha fazer oposição ao bloco. O bloco quarta-feira de cinzas? Era da polícia militar que vinha fazer oposição ao bloco. A gente tá falando aqui em entrevista sobre o bloco quarta-feira de cinzas. Eu sinto falta. Sente falta mesmo? Eu sinto. Sinto que a gente se divertia pra caramba. Ah, porque a pancadaria da polícia? Uma porrada comia aqui, o pessoal fazia lá no higiene de dentro. Aí o chaco saia daqui correndo pra lá. Quando chegava lá no higiene de dentro, começava aqui e lá acabava. Ah, eles queriam os quatro pontos, né? É. Ah, o pessoal fazia ali e correia pra lá e o que fazia daqui? É aqui. Ali eu correia pra lá e pra... E lá no higiene de dentro. Entendeu? A polícia quando baixava o cacete aqui na chave de ouro, todo mundo esqueçava. Aí abria lá no higiene de dentro. Aí a polícia corria lá pro higiene de dentro. Quando chegava lá... Saia da praça. Porra, vou te falar. Saia da praça. Quando não começava dentro do cinema em higiene de dentro. É. Muitas vezes que a bagunça começava dentro do cinema em higiene de dentro. Quem é o dono do cinema em higiene de dentro? Quem é? Quem é? Quem é o que fazia? Seu-Fredo? Hein? Com o Ayrton, aquele quapro de higiene. Ah! Que ficava no higiene de dentro. O cinema higiene de dentro. Por que quer dizer? E o Carnaval aqui era animado. Era muito animado. Depois que acabou... Quando liberou... Aquele sobrinho, né? Gomes Sobrinho, quando liberou o bloco, acabou o Carnaval. Em 1979... Em 1979? Em 1979, até 1979, o bloco foi bom. Quando liberou, quando o sobrinho sentou no capô da patrulha e foi na frente do bloco. É, aqui ó, camburão, sentado no capô do camburão. E o bloco ia dando atrás. Aí acabou. Eu sempre falava, o dia que autorizar, acaba grato. Acaba grato. Até hoje eu falo de pergunta. O senhor vai voltar aqui? Eu trabalho aqui, estou aqui fazendo entrevista aqui. O senhor, aqui ó, o Pedrão fazia parte. O pai dele tem endereço do livro, que esse negócio foi para ele, a reportagem. Ele tem até os documentos do bloco, que o dá uma linha para falar. Foi para os caras velhaguardas, é ele, é meu pai. Ó, prazer, o Berda 17, ó. Eu trabalho aqui nessa autopeça aqui, em Feio de Engelheiro. Se eu puder deixar o telefone para a gente marcar outra entrevista aqui, para lançar na internet. Aqui é para o museu, é bom fazer isso aí. Para falar com ele, que eu estou aqui. É 25964435. É uma das pessoas mais antigas que tem no Gente de Dentro aqui, é ele mesmo, é o Barbante. Barbante? É. Qual o telefone? 25964435. Ele pode contar a história do Gente de Dentro junto com ele ali. Barbante? Barbante e o Hermonilio. É, galera. Pode contar. Sou muito antigo aqui mesmo. Pode tentar matar o senhor que está nas fotografias. Barbante na amarela, boa já é a Anísa? Não, não. Não, não, não. Como é? Aquele que está nas fotografias, que é o nome dele? É Nilson. Seu Nilson. É o Nilson. Mas quem tem o endereço dele, tem que contar com ele. Eu vou atar, ele vai atar. Fala o teu papo, seu Nilson, passar por aqui e marcar um dia. É, eu tenho que marcar. É que ele mora longe, né? Fala o senhor. É só marcar qualquer dia, num sábado, num domingo. Domingo é melhor para nós. Ficar sentado aqui, domingo. É. Tá? Fica marcado? É só para ali, ao pé da 17 aqui, em Feio de Engelheiro. Tá? É, é daquela loja, né? É, é daquela mecânica do Moro, é. Agora que eu estou brincando do Moro, agora que eu estou brincando do Moro, agora que eu estou bem ruim daqui, estou sempre sentado aí, estou brincando, tem que ser um carro que bateu uma marca. Isso, foi, foi. Agora que eu estou aqui, não está visto a minha. Ô, chavão de ouro, vem cá, chavão, olha lá. Olha lá. Fala, tudo bem? Fica conhecido aqui, olha lá, chavão de ouro aqui, olha lá, chavão de ouro aqui. Esse bar aqui é novo ou é antigo esse bar aqui já? Antigo, isso aqui era um cabelereiro, dona Jove. Hein? Isso aqui, era um cabeleireiro. Aqui? Aqui é, cabeleireiro. Ô, Monsenor, pode ser que me mataram aquele garçom do Jean Gabelmo? Era uma casa, ele fez aqui, não é? Era uma casa. Era uma casa, não era uma casa. Em cima também nós tínhamos um excelente médico, era o doutor Cardoso. Doutor Cardoso. Doutor Cardoso faz uma falta violenta que ele era aqui. Aqui onde está aquela, onde ali agora, aquele negócio de carro ali? Carro ali é o que que era ali, antigamente? Mutiquim. Mutiquim? Aqui era o armazém. A padaria chave de ouro era armazém. Era? Era um armazém aqui, uma chave de ouro aqui. Uma coisa que eu quis perguntar. Não. Qual era o transporte da polícia antigamente? Era o que? Era cavalo? Era carro? Era... Camburão? Armazém era aqui. É Camburão mesmo? Era aqui. Tinha aqueles carros de choque também. Um senhor armazém que tinha aqui. A gente vinha comprar a corrida aqui. O tempo do, daquele bonde, o Tayoba. Tayoba, 77. O Tayoba, a gente comprava a mercadoria aqui, botava no Tayoba, soltava... Trovoado, o botoneiro, o bonde 77, o Fidelio e o Tayoba saiu. Fazia mudança. Mudança. Era Tayoba ou o bagageiro? Fazia o botoneiro. É de um ano mesmo. É de um ano mesmo. O bagageiro era mesmo. O carnaval antigamente no bonde aqui era uma beleza. Pegava piedade aqui até São Francisco. Aqui é o bonde, passava aqui o bonde? Passava aqui, ó. Cascadura, passava o piedade aqui. É, velho, 77. 77. O torneiro, o provódio, o Fidelio, ele tá vivo, Pedro. Quando tá comigo aqui? O dia não, né? Tempo bom, tempo bom, não volta nunca mais. O carnaval do doutor Bulhões aqui, que eu cansei de ver a Mangueira, Suiuti. E os Mangueiros ainda não tinham essa força aqui no doutor Bulhões. Jamelão, cheio de cana, cheio de goró. Só vinha puxar o samba da Mangueira aí, ó. Jamelão? Jamelão. 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 Jamelão cantou. Cantou, Jamelão cantou, é? Cantou, que era da Mangueira. Era, ele não gostava de ser chamado de puxador de samba. Foi ele que inventou isso? Pois é. Alguém não gostava de ser chamado de puxador, ele quer chamar de puxador de samba. 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 Qual o seu nome? Ivan. Seu Ivan. Seu nome? Pedro. Pedrinho. Seu é? Walter. Hein? Walter. Seu Walter. Hermogeno Sérgio. Hein? Hermogeno Sérgio. Hermogeno Sérgio. Com H. Com H. Anísio. Anísio. Anísio, galera. Show de bola, hein? Ó, o Pair da 17. Isso aí é uma relíquia. Isso aí é uma história, hein? Vamos para a segunda parte, tá, galera? Parte 1 e agora a parte 2 com fotografias com prova, galera. Tamo junto? Vamos marcar aqui uma aqui. Um pouco daqui a um mês, 15 dias, 20 dias e vamos fazer isso. Um pouco depois. Um pouco depois. Um pouco depois.